Então, boa noite. Estamos começando aqui a nossa terceira aula do nosso curso do Pedagogia Total. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Boa noite para quem eu já dei boa noite. Boa noite para quem ainda não dei boa noite. E hoje nós vamos ter a nossa aula de projeto político-pedagógico. Pessoal, eu sempre gosto de salientar que aqui as nossas aulas, elas são totalmente direcionadas para uma preparação para a realização de uma prova para concurso na área de educação. Por que eu gosto muito de deixar isso salientado? Porque os temas pedagógicos que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso fazer pedagógico, são temas muito ricos, são temas que dão bastante discussão, temáticas, e o projeto político-pedagógico é um deles. É um dos temas preferidos quando eu trabalho a formação inicial e a formação continuada com os professores. Só que aqui a gente vai fazer um viés bem direcionado mesmo para o concurso. que nós vamos abordar os pontos mais importantes. Lógico que se de repente surgir alguma questão, lógico que se de repente surgir algo que seja importante a gente refletir, debater, nós não vamos nos furtar desse momento de aprendizado, de compartilhamento de conhecimentos e saberes e experiências, obviamente que não. Mas eu vou tentar cumprir o que a gente se propõe quando a gente trabalha esse tema para concurso, tá bom? Mas que a gente possa de verdade mesmo ser bem objetivo no sentido dessa preparação aqui para a prova, tá bom? Para os concursos na área de educação. E aí eu vou começar aqui apresentando a nossa tela, vocês já estão com o material aí, tá bom? Foi disponibilizado no nosso grupo de estudos, né, do nosso curso, tá bom? E eu vou também fazer essa apresentação em slides. Gente, olha só, eu vou até aproveitar para comentar com vocês uma situação que teve uma aluna nossa, eu não lembro quem foi, também não precisa dizer, não é o caso não, é só para a gente deixar claro que ela falou assim, Ai, professora, eu te acompanho, já tenho um tempo nos cursos presenciais, aí eu queria saber se existe alguma outra forma da gente estudar, que não seja a apresentação dos slides, né? Fazer algo mais dinâmico, porque tanto você quanto a Dani, quando a gente acompanhava vocês no presencial, vocês usavam o quadro, botavam os esquemas e colocava aquilo tudo, e eu já vi também que existe alguns cursinhos, né, mesmo virtuais, que dá para fazer uma anotação, ter um quadro branco, quadro branco não, uma tela em branco, uma caneta, eu falei, é verdade, existe. Só que esse equipamento é um equipamento específico, muito utilizado nos estúdios, grandes, com programas específicos para isso, né, para essa chamada tela interativa, né, e infelizmente a gente ainda não tem. Vou confessar para vocês que esse é um desejo meu também, de ter na minha casa um estúdio, inclusive com essa tela interativa, que dá mais dinamismo, né, para as nossas aulas virtuais. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem, né, e o nosso único recurso é esse mesmo, que é o da apresentação em slides. Eu também sou uma professora muito raiz, no sentido de que eu gosto muito do quadro, né, de anotar, de escrever e tal, mas em breve a gente vai estar com esse recurso aí também, tá bom? Mas o que que vocês podem fazer nesse sentido, né? As aulas estão gravadas, foi o que eu falei para a colega, as aulas estão gravadas, às vezes não dá para anotar aqui no momento, e até bom que depois, quando vocês estiverem revendo as aulas, né, refazendo os exercícios, vocês pausem, anotem, pontuem também as coisas importantes, tá bom? Mas é o recurso que nós temos atualmente para a gente poder não parar de estudar, tá bom? Então, vamos lá. Agora já deu tempo, tinha alguém que chegasse um pouquinho depois, né, vamos colocar aqui a exposição da tela aqui para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Estou conferindo aqui no celular, não tem ninguém pedindo para entrar por enquanto. Vamos lá fazer, então, o compartilhamento da aula. Gente, eu estou no chat, no celular, na verdade. Se vocês já estiverem vendo aí a tela direitinho para vocês, conversem comigo, coloquem aí se vocês já estão vendo a tela compartilhada, tá bom? Então, por favor, ou se alguém quiser também abrir o microfone e falar que já está compartilhando, sim, beleza, estamos. Ok, estou vendo o Tati falou, Viviane, Cristiane, beleza. Então, vamos lá. Projeto político-pedagógico. Nós vamos iniciar aqui com alguns conceitos do que é o projeto político-pedagógico, tá? Essa nossa aula foi baseada em dois livros, depois eu vou deixar aqui para vocês direitinho, tá bom? Essa bibliografia que nós utilizamos. São dois livros que são referências para as bancas quando falam de projeto político-pedagógico. O primeiro deles é o PPP, é o projeto político-pedagógico da escola, Uma construção possível e quem escreveu esse livro, autor, é Uma Passos Veiga. Ela é muito utilizada pelas bancas. E o outro é o Celso Vasconcelos. São dois livros que a maioria das bancas, para não arriscar ser generalista, mas dizer a totalidade, mas quase que a totalidade das bancas por todo o Brasil utilizam aí Uma Passos Veiga e o Celso Vasconcelos como referência para o projeto político-pedagógico. Tá bom, gente? Então, vamos ver aqui alguns conceitos, tá? Sobre o projeto político-pedagógico. E o primeiro, que é o de Celso Vasconcelos, é que o PPP é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola. Só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada. E o que é essencial, e aí eu acrescento uma fala minha, do essencial, coloco indispensável, que é a forma participativa. Beleza? Então, esse é um conceito, e a gente tem que entender, né, que é um instrumento, sim, teórico-metodológico e que tem essas finalidades descritas aqui por Celso Vasconcelos. De forma ampla, ele ainda diz, é o documento que caracteriza a identidade da instituição de ensino. O projeto político-pedagógico é um plano global da instituição e é entendido como a sistematização. Mais uma vez, aparece essa palavra aqui na definição do Vasconcelos para o projeto político-pedagógico. Essa sistematização, ela está aqui, ó, nunca definitiva, ou seja, o que isso significa? Que é um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. Quando a gente fala que nunca é definitivo, porque o projeto político-pedagógico, ele é dinâmico, ele é contínuo, ele é sequencial, né? Então, essas características são muito importantes e elas definem o projeto político-pedagógico. Beleza? E aí, a Veiga ainda traz mais como definição que o projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis, como a organização da escola como um todo e como organização da sala de aula. Então, ela traz duas perspectivas que o mesmo documento traz. Ele, ao mesmo tempo que ele tem uma característica ampla, um documento amplo, a gente viu lá no planejamento, que por ele ter como característica essa amplitude, ele ser mais geral, ou seja, envolver toda a escola, ele tem relação com o nível estratégico do planejamento. Lembram disso? Mas ele também, ao mesmo tempo, está relacionado com a organização da sala de aula, de um núcleo menor dentro desse contexto mais amplo, que não são o quê? Indissociáveis. Eles estão interligados. Beleza? Então, o projeto político-pedagógico tem esses dois níveis de abrangência, incluindo a sua relação com o contexto social imediato, ou seja, o contexto de onde essa escola está inserida, procurando preservar a visão de totalidade. Vê que coisa mais interessante, por mais que ele vai ter o seu nível mais específico, mais direcionado, que está relacionado com a sala de aula, ele não pode deixar de preservar o quê? O todo. Então, vê como que esse documento, ele é importante e ele tem características específicas. Nessa caminhada, mais uma vez, essa palavrinha sendo utilizada como caminhada, como percurso, ou seja, que dá sempre a ideia do quê, gente? Da continuidade. Não é isso? Será importante ressaltar que o PPP busca a organização do trabalho pedagógico da escola em sua globalidade. Beleza? Então, eu vou interromper aqui, tá, gente? Olha, a Sté está falando aqui comigo, ainda dá tempo de participar, estou tentando entrar, alguém pede para ela me aceitar. Beleza? Vou interromper aqui, tá bom? Compartilhamento, ainda dá tempo. Beleza? Avisa aí para a Sté, para ela solicitar de novo aqui a a a entrada na sala, estou voltando aqui. Isso, pronto, Sté. Sté, cadê a Sté? Por onde a Sté foi? Sté, dá um oi aí, deixa eu ver se você já entrou. Cadê tu, mulher? Eu permiti tu entrar? Cadê tu? Isso, tem uma aluna querendo entrar. Cadê ela, gente? Sté, Sté, cadê você? Cadê você? Vamos esperar um pouquinho ela, ver se ela aparece. Pronto. Oi, Sté, boa noite. Prontinho. Beleza, você já está aí. Beleza, vamos lá, vamos continuar então, tá bom? Eu já estava ali nos conceitos, até falei para as meninas, se alguém pedisse para entrar, para me avisar, beleza, vamos continuar. Priscila vai ter prova, Priscila. Tenha fé em Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se vocês falem comigo aí, agora eu quero saber se já está de novo projetando, tá bom? Vamos lá. Isso, já está projetando, beleza. Vamos voltar aqui. Tranquilo, a gente estava aqui na Ilma Passos Veiga, né, gente? E aí a gente marcou aqui algumas questões importantes quando ela define o que é o projeto político-pedagógico, tá? Então eu estava falando da caminhada que dá essa ideia de que é um processo contínuo, dinâmico, e será importante ressaltar que o PPP busca a organização do trabalho pedagógico em sua globalidade, beleza? Então nós tivemos aqui, meninas, algumas das conceituações dadas a esse documento, né, por dois desses autores que eu mencionei para vocês, tá? Que é a Ilma Passos Veiga e o Celso Vasconcelos. E aí, gente, o que que acontece? Muito importante, eu gosto muito da legislação educacional, eu gosto muito de temas pedagógicos, assuntos relacionados com a nossa práxis, mas eu também gosto muito da lei. Eu costumo dizer muito para os alunos, muitos alunos não gostam muito de estudar a lei, eu entendo isso perfeitamente, porque muitas das vezes, dependendo da forma como você estuda a legislação educacional, parece e fica, de fato, um assunto maçante, né, você pegar uma lei, começar a ler essa lei, artigo por artigo, inciso por inciso, muitas das vezes é cansativo, é maçante, é algo que não faz parte do nosso cotidiano e que muitos alunos não se interessam em fazer, né, em estudar legislação educacional. E aí, o que que acontece? Isso, pessoal, faz com que a gente, muitas das vezes, deixe de ter a informação do que é direito, do que é dever. Quando a gente deixa de ter esse tipo de informação, a gente abre brecha para o que? Para que o que não deve ser feito, ser feito tanto de nossa parte como da parte de quem administra e quem gere, né, uma organização, um trabalho. Então, por isso que é muito importante e eu gosto de trazer principalmente, né, nesses assuntos pedagógicos, quando eles têm o que? Um embasamento teórico, beleza? E nós temos um embasamento teórico para o projeto político-pedagógico. Esse instrumento teórico-metodológico, ele também se enquadra na categoria do que? De um documento, de algo que é o que? legal. A partir do momento que ele se encontra dentro de uma legislação que rege a educação, ele passa a ter um valor o que? Legal. Ou seja, não há possibilidade de que uma escola, uma equipe gestora, um grupo de pessoas queiram de uma hora para outra fazer com que esse documento deixe de existir dentro desse contexto. Por isso que nós vamos agora para a base legal do projeto político-pedagógico. E qual é a base legal do projeto político-pedagógico? A nossa lei 9394-96, a lei de diretrizes e bases. Ela traz o projeto político-pedagógico como um dever, nós vamos ver aqui, ou seja, as instituições de ensino precisam cumprir essa obrigação legal de o que? Elaborar a sua proposta pedagógica e também, ao mesmo tempo, é um direito tanto de docentes quanto de toda a comunidade escolar. Quer ver? Vamos lá. A LDB lá no artigo 12, ó, vai vir pra gente como o quê? Como um dever. Os estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino terão a incumbência, a responsabilidade do quê? De elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Ou seja, o PPP. Beleza, gente? Então, que fique muito nítido na nossa cabeça que o projeto político pedagógico é previsto em lei, embora seja esse instrumento teórico, metodológico, ele também é um instrumento legal e ele está previsto. Então, os estabelecimentos de ensino deverão o quê? Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. E aí, gente, quando a gente fala de executar, a gente passa aquela certeza do quê? De que não é algo que deve ser feito por uma exigência legal e o quê? Engavetado, guardado, sabe? Somente para dizer, não, nós cumprimos o dever legal. Não, ele deve, além de ser elaborado, ele precisa o quê? Ser executado, beleza? E o artigo 13, os docentes incumbir-se ao de, ou seja, os professores, né, e aí, quando a gente fala dos docentes, nós estamos falando de nós, professores, também temos esse, essa incumbência legal, de qual que é essa nossa incumbência? De participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, quando esse documento, esse instrumento estiver sendo elaborado, cabe a nós, não apenas, pessoal, como um dever, e é isso que eu posso te salientar, né, que é um dever estabelecido na legislação, mas sim direito, beleza, de participar da elaboração dessa proposta. E ainda a LDB traz no artigo 14, que, ó, o inciso 1, a participação dos profissionais na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, ou seja, mais uma vez, reforça essa ideia de que os profissionais aqui eles abriram um maior leque, porque quem são os profissionais da educação? São apenas os professores? Não, nós temos também como profissionais da educação os técnicos em educação, não é verdade? Temos outros profissionais que vão atuar dentro do contexto educacional e eles também devem dessa elaboração, beleza? E ainda amplia muito mais quando fala que também nessa elaboração do projeto político-pedagógico deve haver a participação das comunidades escolar e local através de conselhos escolares ou equivalentes. Então, pessoal, essa é, esse é o embasamento legal do projeto político-pedagógico. Ele está diretamente relacionado com as questões pedagógicas? Certamente, mas ele também é um documento previsto na legislação educacional, ou seja, ele deve existir por força de quê? De lei. Também. Beleza? Tranquilo? E aí, nós vamos para cá, vamos visualizar qual que é essa tão falada construção coletiva. Eu coloquei aí para vocês, né? Então, aqui está a figurinha da escola, bonitinha, e essa construção coletiva vai se dar com a participação ativa. Lembre sempre disso, tá bom, gente? A participação ativa dos gestores, dos pais ou responsáveis, dos professores, dos servidores, dos estudantes e da comunidade local. Todos esses atores sociais, componentes do contexto educacional de uma escola, que compõe, né, a estrutura de uma escola, devem participar dessa construção coletiva. E aí, eu queria que, para saber se vocês mesmo estão aí, certo, bonitinhos, assistindo, eu quero que vocês participem e me falem, qual é o nome de todos esses atores sociais juntos aqui dentro da escola? A gente chama todo mundo de quê? Os gestores, os professores, os estudantes, os pais ou responsáveis, os servidores, a comunidade local, eles são chamados de quê, pessoal? Hã? Escreve aí para mim no chat. Me digam, por favor, qual é o nome dado a todos e isso, Tati, é a comunidade escolar, beleza? Então, toda vez que a gente, isso, Tati, Ivna, Patrícia, Esté, isso, Esté, comunidade escolar, beleza? A comunidade escolar, ela é composta pelos gestores, professores, estudantes, pais ou responsáveis, servidores, e a comunidade local, onde essa escola está inserida. Então, toda essa comunidade escolar é que vai, através do planejamento participativo, construir de forma coletiva e ativa o projeto político-pedagógico dessa escola, beleza? E aí, pessoal, cada escola possui o seu PPP. Eu coloquei essa imagem aqui, bonitinha, essa aqui é a logomarca do jardim de infância onde eu trabalho, viu? Eu gosto muito, gente, não, eu estava conversando com o meu marido antes da gente entrar, e eu estava falando para ele assim, nossa, como sinto falta das crianças, né? Eu gosto muito do que eu faço, tanto com as crianças como com vocês, e aí, eu coloquei aqui. Por que que é importante a gente salientar que cada escola possui o seu projeto político-pedagógico? Porque lembra lá que o Vasconcelos disse que o PPP é o documento de identidade de uma escola? Nós, nós, cidadãos, nós temos o nosso documento. Alguém, por acaso, tem um documento igual ao nosso, o documento de identidade? Não. Só o nosso documento, e a gente está falando, né, gente, de coisas dentro da normalidade, da legalidade, tá? Beleza? E aí, o que que acontece? Cada um de nós possui o seu próprio documento de identidade, né? E uma das características que o documento de identidade tem, além do nome, além da nossa data de nascimento, né? Da nossa filiação, existe algo no nosso documento de identidade que ninguém tem igual. Coloca aí pra mim no chat, o que que tem no nosso documento de identidade que ninguém tem igual? Ninguém tem igual. por mais que, por exemplo, eu fosse ou você seja gênio de alguém. O que que é? Coloca aí pra mim, gente. Exatamente, a Priscila colocou, as digitais, certo? Então, por isso que o projeto político-pedagógico é o documento de identidade e nele não vai existir, quer dizer, não vai existir nenhuma escola, nenhuma, que venha a ter um documento, um projeto político-pedagógico igual da outra escola, isso não pode acontecer, beleza? As nossas digitais pertencem somente a nós. Então, pensa nisso, o projeto político-pedagógico como documento de identidade, ele pode ser apenas e tão somente de uma única escola. E aí, eu tava aqui pensando nessa situação específica e lembrei de algo, né? Pessoal, não sei como é que é aí onde vocês moram, mas eu não nasci aqui em Brasília, mas eu fui criada aqui em Brasília, né? Inclusive, eu às vezes até me atrevo a dizer pras pessoas que eu sou brasiliense, né? Muitas das vezes eu tento até disfarçar meu sotaque de carioca, mas eu vim pra cá com cinco anos de idade, eu nasci no Rio de Janeiro, vim pra cá com cinco anos de idade, certo? E passei praticamente toda a minha vida aqui. Alguns pequenos momentos eu saí daqui, saí com os meus pais, que meu pai também era militar, ele foi transferido pra alguns lugares e depois de casada eu saí com o meu esposo, mas a maioria dos meus 43 anos eu passei aqui em Brasília e fui criada aqui no setor militar onde eu estou hoje e no cruzeiro que são muito próximos. eu estava lembrando dessa questão da identidade das digitais de uma escola e hoje eu trabalho nesse jardim de infância. Gente, num raio menos de 500 metros existem três escolas próximas do jardim de infância. Uma, inclusive, é vizinha que a gente não é um jardim mas é uma escola como é que se chama? De ensino fundamental. CEF, né gente? Que aqui chama. E aí o que que acontece? E aí essa escola o muro o portão do nosso estacionamento dá de frente pro portão de entrada dessa escola. Então, o que que acontece? Tem muitas escolas próximas, né? umas das outras. Mas isso não faz com que essa construção do projeto político pedagógico de uma escola seja parecida ou se assemelhe com o outro. Sabe por quê? Porque mesmo com a proximidade mesmo com a proximidade de uma escola e outra a comunidade escolar dessas escolas é muito diferente. Por mais que elas estejam geograficamente próxima a uma das outras. E é por isso que é tão importante a gente ressaltar que esse documento como identidade de uma escola é único. Ele tem que possuir as suas próprias digitais. Beleza? então a questão de de repente estar dentro de um mesmo bairro de uma mesma comunidade vamos dizer assim pela proximidade não legitima que esse projeto político pedagógico possa ser igual a de uma outra escola. Beleza? E aí Priscila bebeu das águas de Brasília já era embora o rio seja maravilhoso isso é verdade. Eu além de ter bebido da água encontrei aqui o amor da minha vida né gente não tenho mais como ir embora daqui não e inclusive a vontade é tão grande de ficar aqui que quando eu estava estudando para fazer concurso meu esposo falou assim ó faz um concurso para o GDF porque só assim eles não podem mais me transferir para lugar nenhum aí eu falei tá bom amor aí como é o amor da minha vida né gente estudei para um concurso do GDF hoje graças a Deus sou efetiva e agora só saio daqui se eu quiser como eu não quero vamos ficando por aqui não é verdade? Então vamos lá e aí galerinha vamos entender então por que PPP deixa eu só fazer uma observação importante com as com as reformas né com as mudanças com os acréscimos na legislação educacional mas na verdade isso também nunca ficou explicitamente redigido na lei vocês não vão encontrar nunca nunca em qualquer documento oficial em qualquer legislação a expressão PPP nunca vocês vão encontrar beleza gente isso é muito importante vocês sempre vão encontrar proposta pedagógica tá ou seja é a mesma coisa beleza projeto político pedagógico e proposta pedagógica são a mesma coisa tá só que a nomenclatura utilizada pela legislação educacional é proposta pedagógica e pra todos os documentos pedagógicos para os teóricos para os autores para os especialistas que tratam de proposta pedagógica eles vão denominar projeto político pedagógico e por que isso acontece quando a gente tá trabalhando a dimensão educativa o contexto educacional então a gente vai entender por que é projeto por que é político e por que é pedagógico isso é importante a gente entender então vamos lá por que que é projeto é projeto gente porque busca um rumo uma direção no sentido etimológico ou seja do significado da palavra o termo projeto vem do latim projeto particípio passado do verbo progissere gente o meu latim não está fluente tá então vocês vão dando desconto aí para a pronúncia mas o que que isso significa né significa lançar adiante ou seja é um plano é um intento é uma intenção é uma ação olha o que está escrito aqui é uma ação intencional com um objetivo explícito com um compromisso definido coletivamente mais uma vez essa palavrinha aparecendo aqui né gente coletivamente então é importante que a gente entenda que o projeto está nesse sentido de buscar um rumo uma direção ele tem o que um objetivo explícito tá claro definido é uma ação intencional por isso ele é um projeto beleza tranquilo e por que que ele é político e aqui gente a gente tem que deixar muito bem claro né inclusive nós estamos é há algum tempinho um ano um ano e meio mais ou menos que é com um movimento fortíssimo de desconstrução dessa palavra político por que porque muita gente confunde esse termo político com partidário e você vai anotar aí no seu material agora que partidário político e partidário são o que completamente diferentes não tem nada a ver partidário com político beleza então por que esse nome está nesse documento porque político busca um compromisso com a formação do cidadão para um determinado tipo de sociedade aí a gente se remete ao que aquilo que vocês viram com a professora Dani muito bem abordado que é a questão das tendências pedagógicas né então quando a gente fala de tendências é porque não está o que desvinculado de um contexto social e aí essa escola num determinado momento vai estar relacionado com esse contexto social histórico né dentro dessa realidade e aí vai procurar o que a formação desse cidadão e esse político é justamente nesse sentido gente de que de buscar a formação desse cidadão para um determinado tipo de sociedade que vai estar o que entrelaçada com todas essas questões o que político sociais beleza deve estar relacionado com os interesses reais e coletivos da população majoritária a dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica e aí eu vou colocar lá para depois a gente voltar aqui e o que que é o pedagógico né pedagógico é porque define as ações educativas e as características necessárias à escola para cumprir em seus propósitos e a sua intencionalidade olha que interessante no slide anterior nós colocamos o que que a dimensão política ela só vai se cumprir ou seja ela só vai existir ela só vai fazer sentido se ela estiver relacionada com o que a dimensão pedagógica e aqui na dimensão pedagógica pessoal diz que essa essas ações educativas elas também só vão se cumprir quando elas estiverem relacionadas com os propósitos e as intencionalidades desse projeto definido aonde lá na dimensão política ou seja a dimensão político pedagógico se complementa beleza elas estão relacionadas elas estão intimamente ligadas por isso elas não podem estar desvinculadas beleza então quando a gente falar da dimensão política e pedagógica apesar de cada uma delas ter um direcionamento e um significado para que a gente possa compreender melhor didaticamente o que isso significa a gente vai lembrar que elas estão relacionadas elas estão dentro de um mesmo contexto beleza e por isso elas não podem se separar ok tudo certo meninas e aí a gente complementa com isso aqui que eu estou dizendo para vocês é pedagógico também porque é nele que reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola que é a formação do cidadão participativo responsável compromissado crítico e criativo nesse sentido político e pedagógico tem uma significação o que indissociável isso aqui cai muito em prova viu gente então memorizem destaque aí no material de vocês beleza vamos lá então quais são as finalidades do projeto político pedagógico resgatar a intencionalidade da ação possibilitando a ressignificação do trabalho superar a crise de sentido ou seja a crise de sentido porque em algum momento pensou-se que o projeto político pedagógico era simplesmente e tão somente o que um instrumento formal beleza e esse instrumento formal não cabe como finalidade de um projeto político pedagógico outra finalidade é ser um instrumento de transformação da sociedade olha que lindo isso por isso que eu gosto demais de falar sobre isso né resgatar a potência da coletividade é ser um canal de participação efetivo olha essas palavrinhas todas gente são palavras que quando vocês se depararem com isso em prova vocês não podem deixar de relacionar com o projeto político pedagógico beleza tranquilo até aí tudo certo alguém gostaria de falar alguma coisa alguém gostaria de comentar alguma coisa perguntar algo antes que a gente comece aqui a fazer os nossos exercícios minha gente hein vamos lá o microfone está à disposição de quem queira falar alguma coisa queira contribuir com a gente nisso que a gente tem visto nessa primeira parte aqui licença professora às vezes a impressão que dá que o projeto político pedagógico da escola em alguns momentos ele se confunde com o regimento interno escolar certo e aí eu gostaria de saber se cada instituição tem o seu regimento interno escolar que deve estar em consonância com o projeto político pedagógico ou se o regimento da escola ela já já é pré-estabelecido pelos órgãos de ensino como secretaria de educação e os demais órgãos como funciona isso então quem está falando só para eu poder falar direto para você meu amor também aqui é a Priscila 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 Brandão né Priscila Barrense Priscila é o seguinte depende muito do que do sistema de ensino onde essa escola está inserida a primeira coisa é que são documentos totalmente diferentes o projeto político pedagógico não é a mesma coisa de que um regimento escolar tá não são a mesma coisa o regimento escolar é um documento que pode ser fruto do projeto político pedagógico beleza tranquilo não são a mesma coisa a primeira coisa que a gente tem que entender é isso e que a existência de um regimento depende do sistema de ensino se o sistema de ensino definir um regimento único para cada para todas as escolas que compõem aquele sistema tá legal isso pode acontecer como o nosso sistema de ensino do Distrito Federal nós temos um regimento que é comum a todas as escolas isso aí é fato beleza inclusive é um documento muito extenso que ele traz as especificidades para o nosso sistema de ensino quanto a organização administrativa e pedagógica a organização beleza porém esse próprio documento que é o regimento da autonomia para as escolas criarem os seus próprios e aí o projeto político pedagógico da escola vai o que é autenticar vamos dizer assim vai legitimar a construção desse documento inclusive ele vai constar que a escola irá construir esse documento específico beleza beleza então não são coisas totalmente diferentes tá no termo da sua finalidade e da sua função tá mas pode acontecer sim de uma escola além de obedecer as normas de um regimento definida pelo sistema de ensino criar o seu próprio tá bom beleza isso aí e aí gente inclusive eu até vou falar para vocês esse ano a gente teve uma situação atípica em todos os aspectos né então a nossa participação para definição do projeto político pedagógico foi de uma certa forma prejudicada eu digo isso baseado no que a gente fez na escola onde eu trabalho nós fizemos pouquíssimas reuniões remotas né virtuais pelo fato da gente não poder estar se encontrando e a participação da nossa comunidade escolar foi pequena foi reduzidíssima foi aberto a todos para que nós pudéssemos fazer essa construção coletiva né porque todo ano nós visitamos o nosso projeto político pedagógico nós fazemos uma reconstrução uma ressignificação desse documento né e aí esse ano nós ficamos muito prejudicados com essa situação né e aí nós também fizemos o nosso regimento escolar o próprio da nossa escola e aí quando a gente faz isso viu Priscila a gente não pode criar ou complementar um regimento escolar que vá de encontro com um regimento que é estabelecido pelo próprio sistema de ensino por exemplo vou dar um exemplo aí no nosso regimento diz diz que todos todas as escolas devem adotar o uniforme né todas as escolas devem adotar o uniforme nós não podemos criar no nosso regimento escolar próprio um uniforme que não seja o uniforme da rede beleza ou então deixar de adotar o uso do uniforme porque isso já está estabelecido por exemplo no nosso regimento que foi definido pelos pela secretaria de educação beleza mas a gente pode por exemplo né criar não um novo uniforme mas um complemento já viu aquelas escolas que os meninos do terceiro ano usam uma camisa de formandos e tal né eles estão usando um uniforme tem a marca e a logomarca da secretaria de educação mas é específico e isso foi definido no regimento daquela própria escola acordado de forma coletiva e sabe o que mais importante estabele registrado aonde no projeto político pedagógico da escola beleza então isso é muito importante a gente não fazer essa confusão entre esses dois tipos de documento beleza então vamos lá para os nossos exercícios e aí eu já estou aqui com o meu chat abertinho e vamos ver gente como que esse esse projeto político pedagógico é cobrado em provas de concurso que é o que a gente precisa de fato saber aqui tá bom vamos lá o PPP é o documento norteador da organização do trabalho pedagógico beleza certinho ele é um documento norteador ele vai dar a direção ele vai dar o que o norte para aquela instituição de ensino né ele vai dar a intencionalidade e é elaborado pelos gestores escolares como exigência dos órgãos de inspeção de ensino errado né gente o projeto político pedagógico ele não é elaborado pelos gestores escolares tá ele tem a participação dos gestores dos pais responsáveis dos servidores dos alunos né de toda a comunidade local beleza então ele não é elaborado pelos gestores tá ele é elaborado por toda a comunidade escolar e por isso ele está errado os gestores participam sim mas eles não são os responsáveis pela elaboração deste documento beleza questão 2 a escola por ser o único local de elaboração do saber formal deve desenvolver seu projeto político pedagógico com envolvimento apenas da comunidade interna sob pena de adotar práticas ilegais e aí completamente errado né completamente errado porque esse apenas pela comunidade interna deixou o item errado porque ele vai ser composto pela comunidade externa e pela comunidade interna e pela comunidade externa e a comunidade interna da escola e a comunidade externa juntas formam quem a comunidade escolar e aí gente se essa construção aí sim se essa construção for feita apenas pela comunidade interna aí sim vai estar sendo o que adotada prática ilegal porque a LDB diz que esse documento deve ser construído de forma coletiva e ainda diz quem são os atores sociais que devem participar dessa construção beleza questão 3 se for parte de um processo democrático o projeto político pedagógico instaura a forma de organização pedagógica diminui a fragmentação do trabalho e hierarquiza o poder de decisão e aí gente isso aí muito bem errado e aí pessoal o erro dessa questão está justamente nessa parte final aqui ó que diz que hierarquiza o poder de decisão pelo contrário ele democratiza ou seja a partir do momento que ele traz para a construção para a organização para as reflexões acerca do que das ações pedagógicas da intencionalidade da escola toda a comunidade ele democratiza e não hierarquiza beleza por isso está errado a decisão é coletiva pode-se dizer que as decisões são descentralizadas sim pode sim Priscila porque elas saem daquela ideia de centralidade de uma pessoa ou de um único grupo de pessoas e descentraliza para todos o que os atores que envolvem essa comunidade escolar beleza e aí essa descentralização não quer dizer não está ligada por isso que muita gente é ainda contrária essa questão da descentralização porque tem a ideia de que quando descentraliza desorganiza e na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra beleza então a descentralização sim pode sim ser atribuída também uma a forma de se construir o projeto político pedagógico tá bom vamos lá questão 4 para materializar a intenção do grupo escolar como um todo o PPP deve englobar todos os envolvidos no processo educativo da escola certinho nós vimos isso né todos os envolvidos dentro desse contexto escolar tá bom questão 5 além de descrever os aspectos formais da escola e dos trabalhos nela desenvolvidos o PPP funciona como um instrumento que qualifica o processo educacional certinho né gente ele vai dar essa qualidade no sentido de que ele vai trazer a pluralidade ele vai trazer o que toda essa questão de democratizar essa construção desse documento beleza então ele qualifica na medida de que ele traz essa pluralidade de ideia de concepções essa pluralidade no sentido da diversidade dentro desse projeto político pedagógico beleza questão 6 o PPP cumpre um papel articulador e definidor dos processos pedagógicos e políticos da escola mas seus resultados não interferem nas necessidades da comunidade onde a instituição esteja inserida e aí erradíssimo né lembrando que se o projeto político pedagógico ele vai o que está diretamente relacionado articulado com a problemática do contexto social onde essa escola está inserida se essa comunidade ela é integrante dentro desse processo de construção né obviamente que vai se interferir e a ideia é essa mesmo é ter essa relação é estreita dentro desse contexto estreita no sentido de realmente interferir interferir ou seja na transformação da realidade desse contexto beleza então essa expressão aqui não interfere deixou o item errado beleza questão de sete o PPP pressupõe um planejamento diretivo em que as bases da organização escolar estejam voltadas para o perfil do gestor pois o estabelecimento de metas claras e de execução possível depende da formação profissional dele errado né gente nunca o PPP vai estar direcionado aqui um planejamento diretivo ou seja direcionado ao perfil do gestor de modo algum né esse PPP vai sempre contemplar o que a comunidade escolar como um todo e o contexto social onde essa escola está inserida beleza questão oito o PPP facilita a gestão escolar ao servir de instrumento promotor da melhoria do perfil dos profissionais da escola e aí certinho beleza o projeto político pedagógico traz essa possibilidade inclusive tem essa finalidade nós vamos ver mais especificamente um pouquinho a frente tá bom como quando ele tem lá como um dos seus princípios norteadores a formação profissional beleza vamos lá questão nove o significado político do fazer pedagógico está relacionado às decisões metodológicas e teóricas e as relações sociais estabelecidas em sala de aula e aí gente então Suzy a oito está certa ou errada não necessariamente vamos lá é Priscila você que falou assim não necessariamente abre aí o seu microfone fala pra nós o que que significa esse não necessariamente o não necessariamente eu falei referente a a questão nove que o significado do fazer político pedagógico está relacionado às decisões metodológicas e teóricas referente às relações sociais estabelecidas na sala de aula porque o PPP é de acordo com as decisões da comunidade escolar e não é centrada na sala de aula não necessariamente porque antes de ir para a sala de aula há uma decisão de toda a comunidade escolar tá mas você lembra que aí uma Passos Veiga disse que o projeto político pedagógico ele tem dois níveis lembra ela disse que o projeto político pedagógico ele tem um nível que está relacionado da escola como um todo e aí vai trazer sim essa dimensão política essa intencionalidade que vai estar diretamente relacionada com as questões teóricos metodológicas desse documento mas que também o projeto político pedagógico lembra gente ele também está diretamente relacionado com fazer dentro da sala de aula e é dentro da sala de aula que essas relações sociais vão de fato poder serem trabalhadas essas relações sociais esse contexto que foi definido foi discutido foi analisado de uma forma mais ampla vai se materializar lá dentro da sala de aula mas primeiro ele vai passar por essa dimensão maior mas ele não vai deixar de ser contemplado dentro desse contexto mais específico que a sala de aula por isso que a questão está correta tá bom então assim é importante que a gente compreenda que esse projeto político pedagógico vai ter esses dois níveis beleza ele vai se relacionar diretamente da escola como um todo nesse contexto mais amplo dentro da sua característica que é teórica metodológica política certo mas ele também vai estar lá materializado dentro da sala de aula tá bom por isso que o item está correto beleza gente isso aí vamos lá questão 10 por ser um instrumento norteador do trabalho de formação da organização da organização e aí é organização escolar o projeto político pedagógico deve ser elaborado por especialistas sem a participação da equipe de formação a quem cabe a sua execução errado né gente totalmente errado não vai ser um documento elaborado por especialistas de forma alguma né e aí deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui não existe nenhuma palavra não existe nenhum termo restritivo que diga que ele vai ser elaborado somente por especialistas mas o contexto aqui nos remete a essa possibilidade tá bom gente por isso o item está errado agora eu faço uma pergunta pra vocês e aí a gente não pode trazer pra essa construção especialistas claro que sim mas desde que eles estejam envolvidos com o contexto daquela escola não faz sentido por exemplo eu chamar um especialista em um determinado assunto que vai fazer parte da construção desse documento sem que esse especialista esteja o que diretamente relacionado com aquela comunidade escolar não faz sentido beleza então se esse especialista estiver relacionado com esse contexto escolar ele vivenciar toda essa atmosfera que é única dessa escola ele pode contribuir sim mas agora se ele não tiver nenhuma relação for simplesmente alguém que venha pra cumprir um papel formal um papel burocrático aí não tem nada a ver ele dentro desse processo de construção beleza vamos lá pra próxima questão 11 o PPP é um guia para a ação que prevê e fornece uma direção política e pedagógica para o trabalho educativo e aí gente certinho né muito tranquilo essas questões e eu tô feliz porque e isso vocês estão respondendo tudo certinho tudo bonitinho né e porque a gente também tá discutindo aquilo que tá é né é e ainda meio turvo né isso que é bacana gente eu adoro quando vocês participam eu acho tão legal quando a gente puder se encontrar eu vou fazer questão de dar um abraço bem apertado cada uma de vocês viu vamos lá eu sou assim mesmo sentimental eu sou vamos lá 12 atualmente o plano da escola é concebido como projeto político pedagógico exatamente quando a gente lembra quando a gente falou lá do planejamento do plano programa projeto quais as dimensões a gente viu que o plano da escola é o próprio projeto político pedagógico beleza projeto por ser um desdobramento de um plano e aí gente é isso mesmo nós vamos saber que o projeto o programa e o plano são o que elementos resultantes do planejamento tá então aí elementos resultantes ou desdobramento é a mesma coisa tá bom isso a gente já viu lá quando a gente trabalhou o planejamento beleza por contemplar decisões de órgãos responsáveis pela educação ele é político por contemplar decisões de órgãos responsáveis pela educação e pedagógico por envolver ações educacionais tudo certinho tá bom e aí quando a gente fala que esse político aqui que é o que a intencionalidade né é que tipo de cidadão a gente quer formar para uma dada sociedade isso já vem estabelecido pelo próprio sistema de ensino né já vai o que nortear essa essa conduta estabelecida dentro da dimensão política beleza e aí o 13 o PPP privilegia a qualidade e o profissionalismo para um desempenho competente e comprometido com as responsabilidades da categoria docente por meio de um comportamento ético e político próprio de uma prática profissional certinho beleza gente isso sim a gente vai ver depois direitinho isso mais especificamente aonde quando a gente falar do que quando a gente falar lá dos princípios norteadores mas o projeto político pedagógico sempre vai privilegiar a qualidade e o profissionalismo beleza tranquilo 14 compete ao ministério de educação e as secretarias estaduais e municipais de educação definir os objetivos e os projetos a serem estabelecidos no projeto político pedagógico das instituições de ensino e aí erradão isso aí Priscila erradíssimo essa definição ela vai ser dada pela comunidade escolar não tem como esse ministério de educação que é um órgão muito amplo né as secretarias de educação de estaduais e municipais também que dentro de um contexto de um sistema de ensino também é muito abrangente definir não pode porque se esse documento é a identidade de uma escola vai trazer as digitais daquela comunidade escolar é totalmente inconcebível isso e aí pessoal deixa eu só falar uma coisa importante para vocês isso é tão significativo porque se a gente se remeter alguns anos atrás né algumas décadas isso era feito olha só como que a gente consegue analisando esse contexto histórico ver o quão importante é a possibilidade de construção desse documento antes algumas décadas atrás a gente já recebia isso tudo pronto era tudo definido era tudo já estabelecido sem considerar nenhum contexto nenhuma especificidade daquela escola daquela comunidade escolar ou seja era algo estritamente o que formal que não servia né como o que como representatividade daquela comunidade então por isso que hoje a gente não o que não é não concebe a possibilidade desse documento ser construído por outra pessoa ou por um outro conjunto de pessoas que não seja a própria comunidade escolar beleza vamos lá questão 15 o PPP deve estabelecer limites para discussão a respeito do significado do processo de ensino aprendizagem uma vez que seu objetivo é garantir a permanência e a execução do modelo existente nossa essa questão aqui ó a banca do capiroto pegou pesado né e será gente que alguém respondeu isso aqui como sendo certo será meu Deus erradíssimo né e aí essa esse estabelecimento de limites né de repente pode remeter alguma pessoa assim ó ou seja quer dizer que por ser uma questão uma construção coletiva o negócio é bagunçado não vamos impor limites vamos estabelecer regras né tem nada a ver uma coisa com a outra né então esse estabelecimento de limites não cabe a discussão a respeito do significado do processo ensino aprendizagem até porque esse significado é o que é dinâmico é amplo é contínuo né o processo ensino aprendizagem é algo que não não tem esgotamento em si né a gente está sempre o que trabalhando construindo aprimorando reconstruindo esses processos então criar limites é podar né algo que é dinâmico então não cabe certo e essa garantia essa permanência execução de um modelo existente totalmente errado né gente completamente errado e aí a gente vem para a questão 16 né de acordo com o Libânio também Libânio fala sobre esse projeto político pedagógico é um documento que detalha objetivos diretrizes ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola expressando a síntese das exigências sociais e legais olha mais uma vez aqui falando sobre a questão né da previsão legal do sistema de ensino os propósitos e expectativas da comunidade escolar escolar analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta nós vamos buscar a certinha tá bom vocês já colocaram aí a letra C vocês já marcaram o gabarito o que é deve ser marcado mas eu vou pontuar aqui com vocês rapidinho o que que tornou as outras alternativas erradas na letra A a elaboração de um PPP com qualidade a articulação a confiança e o apoio entre a equipe diretiva e os professores da escola são desnecessários errado né são necessários beleza na letra B o PPP pode ser desvinculado do currículo escolar opa como assim de forma alguma vai existir o que é essa vinculação não é verdade letra D o erro está onde o PPP pode expressar um conhecimento descontextualizado em relação às questões coletivas e locais de forma alguma o PPP ele vai expressar o que é justamente a contextualização a relação a ligação entre as questões locais né e as questões coletivas dessa unidade e a letra E o que está errado é numa perspectiva democrática o PPP deve ser construído somente olha que coisa mais nada a ver pela equipe da gestão pedagógica da escola durante muitos anos isso foi assim mas agora nós estamos libertos desse mal que é centralizador em apenas um grupo de pessoas né o que trazia muitas distorções dentro desse contexto e agora todos podemos participar beleza letra D de acordo com Veiga é aí uma Passos Veiga o projeto político pedagógico requer ações coletivas para verificar se as atitudes pedagógicas estão coerentes com os objetivos propostos exceto nossa que horror agora isso aqui ficou feio vou arrumar tá eu me empolguei aqui o traço saiu todo errado mas agora eu vou botar aqui certinho tá vamos lá exceto então a gente está procurando a única alternativa essa 17 tá na cara qual que é Priscila então a letra Joyce botou aí ops a letra C bora ver então possuir uma função social importante ao redefinir as relações sociais no interior da escola favorecendo a abertura do espaço para as práticas democráticas beleza certinho é isso mesmo letra B estabelecer elementos básicos a serem examinados por todos olha as palavras chaves aparecendo professores alunos pais técnicos administrativos a fim de dar conta das forças que podem interagir na construção execução e a avaliação desse projeto político pedagógico né letra C deixa eu ver se vocês acertaram que essa que é a que devemos marcar como errada que cada professor tem uma proposta de ensino não articulado ao projeto da escola exatamente essa daqui que é a escala fobética a intrusa a louca que não deveria estar aqui né a alternativa né gente e a letra D participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes inclusive isso aqui está na LDB lembra lá no artigo 14 inciso 2 e a letra E sustentar a identidade da escola exatamente sustentar a identidade né dessa escola como um documento único né que vai caracterizar o que essa unidade escolar gente eu lembro que a Dani falou né esse Meet ele é meio doido mesmo só fica aparecendo essa foto minha aí e não aparece mas eu acho que isso só acontece né gente quando a gente faz o que a compartilhamento de tela e aí pessoal vamos fazer um intervalozinho pra gente poder ir para a segunda parte e aí eu vou interromper aqui o compartilhamento vou voltar pra falar com vocês certo agora eu não tô mais compartilhando nada Ana Paula pediu pra entrar oi Ana Paula eu tava fazendo compartilhamento de tela boa noite eu tava fazendo compartilhamento de tela a gente concluiu aqui a primeira parte da nossa aula ela botou aqui ó estou pedindo pra entrar no grupo pra me aceitarem e na aula já tem uns 10 minutos amor me desculpa tá bom por não ter aceitado o seu pedido porque eu tava no compartilhamento de tela tá bom e aí não tem como eu ver e aí também a gente já tava meio que concluindo aqui com o exercício depois você assiste a primeira parte que vai ficar gravada hoje mesmo já vai tá lá no nosso drive da turma tá bom então gente eu vou interromper sim aqui a gravação tá bom a gente vai fazer um intervalozinho beleza 10 minutinhos pra gente esticar as perninhas beber uma agulha quem gosta do cafezinho tomar um café e daqui a pouquinho a gente volta 10 minutinhos tá bom pra gente retomar e concluir o nosso assunto de hoje beleza até jazinho até jazinho